A camomila cresce melhor em clima ameno, com temperaturas entre 7 graus Celsius e 26 graus Celsius. Embora possa ser cultivada em temperaturas mais altas, a planta tende a florescer precocemente nestas condições, especialmente se houver baixa umidade. O ideal é cultivar com luz solar direta, mas também tolera sombra parcial, desde que haja uma boa luminosidade. Cultive preferencialmente em solo bem drenado, leve, fértil, rico em matéria orgânica, com pH entre 6 e 6,8. No entanto, esta planta pode crescer bem em diversos tipos de solo, incluindo solos pouco férteis, desde que não sejam muito ácidos. Irrigue de forma a manter o solo úmido, mas sem que permaneça encharcado. A camomila alemã é propagada a partir de sementes. A camomila romana pode ser propagada por sementes ou por divisão de plantas bem desenvolvidas. As sementes podem ser semeadas no local definitivo ou em sementeiras e módulos, transplantando as mudas quando estas têm de 2,5 a 5 centímetros de altura. Semeie a uma profundidade máxima de 0,5 centímetros, ou apenas pressione levemente as sementes no solo. A germinação leva normalmente uma ou duas semanas. O espaçamento pode ser de 30 a 45 centímetros entre as plantas. Ambas as espécies também podem ser cultivadas em vasos e jardineiras grandes. Retire plantas invasoras que estejam concorrendo por recursos e nutrientes, principalmente no início do cultivo. A colheita geralmente ocorre 3 ou 4 meses após o plantio. As inflorescências devem ser colhidas assim que abrirem completamente. Flores mais velhas, que estão escurecendo ou estão com as pétalas brancas, lígulas, voltadas para baixo, têm menos sabor e aroma. As inflorescências colhidas devem ser secas para poderem ser armazenas. Colhe as flores sem as hastes e deixe-as por vários dias em local seco e bem ventilado, até ficarem completamente secas.